Opa! E aí galera! Agora trazendo aí uma figura bem conhecida aí do povo brasileiro Shadowmon Hamedcon versão 1.5 de 2012. Figura linda aí, não é a versão mais recente. Foi lançada aí há poucos meses a versão 2.0, mas na minha opinião aí não tem assim grandes diferenças, né? Na lateral aqui, vemos que tem a versão RX, ou seja, ele vem com as espadas Shadow também, Hamedcon número 589. Vai faltar o parte 3.0. E vale a pena ter aí, junto com a minha Red Black, o RX, o pessoal aí que gosta mais das horas que passaram aqui no Brasil. A parte traseira. Temos aí a parte frontal com uma pose, com as espadas Shadow. Um zoom aí na Red, as espadas que acompanham, ainda estão aí bem detalhado. Agora eu vou mostrar pra vocês aí os acessórios e vamos partir pra figura. Voltando aí galera, vou mostrar pra vocês aí que nós temos aí 3 pares de mãos e uma extra. Temos aí o punho fechado, o braço pra segurar a espada. A mão entreaberta. Temos aí as espadas Shadow. Uma um pouquinho menor que a outra. Igual da série. E a câmera acho que não vai ajudar a dar aquele zoom pra mostrar pra vocês, mas ela é bem detalhada. Mostrando aí, assimilhados com o Kingstone do Shadow Moon. Espadas aí usadas na série do RX. Temos aqui a linda Sabre Satã, no caso. Tem que tomar extremo, extremo cuidado porque são bem frágeis. Então tem que tomar cuidado aqui ó. Ela abre. Vou mostrar aqui pra vocês imaginarem. Tem umas esmeraldas vermelhas né, simulação né. Bem bacana. Aqui está o Sabre Satã. Bem bacana. Bem igual da série mesmo. É um material de plástico. Então tem que tomar bem cuidado aqui. Tanto é deixar ela aqui de lado aqui. Vamos ver se eu boto na figura depois. Agora vou mostrar pra vocês aqui. A figura. Galera, eu já deixei a base junto porque essa figura aqui é meio complicadinha pra deixar em pé, sozinha. Esticar os braços dele. Então já deixei a base já acompanhando. Figura aí linda. Bem detalhada. Uma das figuras que eu mais gosto também aqui da coleção. Recente minha. Uma das figuras que eu mais gosto também. Uma das figuras que eu mais gosto também. Um material feito de plástico. Um porém. Bem detalhado aí ó. As laterais. A rede dele bem detalhada. Vou virar aqui de lateral pra mostrar. O pescoço dele aí. Um. 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 que ela segura braço articulado, cotovelo, as mãos também se move, tem uma articulação bacana essa figura, os pés também tem uma articulação, joelho, uma figura bem bacana pra deixar na coleção, vamos tentar botar aqui, o sabre satan na mão do shadowmon, vamos ver se vai encaixar legal aqui, aí encaixou, a cabeça dele também, deixa eu mostrar pra vocês, mexe pra esquerda, pra direita, não tem a movimentação muito grande, uma figura quase como pra deixar como estátua mesmo, tá galera, eu mesmo não costumo ficar mexendo muito na segurança, deixa aqui na fusível, bem legal, e isso aí galera, segura aí que, como já tem uma versão 2.0, acho que dá pra encontrar aí num preço bacana aí nos leilões japoneses aí, vamos encomendar com a Japão Toys ou com a Shop Tudo 100, pra quem quiser aí ter a coleção aí, orienta a falar com esse pessoal aí, tá certo? Então é isso aí galera, em breve aí tá chegando mais figuras aí, eu vou tentar mostrar pra vocês aí beleza? Falou, até mais. E aí E aí